MÁS TAMANDE NOVIDADE MÁS TAMANDE NOVIDADE MÁS TAMANDE NOVIDADE Amém, amém, amém Amém, amém 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 Apoia a sorte novosolá, naosandoba gása Ibe-pupu Yantima a maluna, yuka baka a unienga Ukukukina wanehanzoa, kamo watanga emlinashe Yantima a maluna, yuka baka a unienga Ukukukina wanehanzoa, kamo watanga emlinashe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL